Então, vocês que vem acompanhando e viu que ontem a gente foi lá pegar essa cachorra na rua, deu um banho nela, ficou limpinha, tava com um cheiro bem forte, aí agora de manhã, olha a situação. Toda molhada, urinou pra caramba, tá com um cheiro bem forte, aí agora de manhã a gente tem novamente fazer a limpeza. Então tem gente que às vezes vê essas coisas, simplesmente ignora, acha que é simplesmente tirou da rua e resolveu. E não é bem assim, só tirou da rua e resolveu. Resolveu a visão de quem tá na rua, quem tá vendo mais o cachorro sofrendo, acha que foi resolvido, mas não é não. A partir do momento que alguém pega o cachorro na rua, leva pra casa e cuida, ou tenta cuidar, ou procura recurso pra cuidar, aquela pessoa, ela tá arcando com tudo. Mesmo que às vezes não gastou ainda dinheiro com o cachorro, mas nem todo mundo mete a mão no cachorro assim, tá com o cheiro dessa forma, todo sujo, né? Uma situação dessa. Então entrei em contato ontem com a veterinária, recebi a resposta, e ela falou que tem que ver a cachorra, né? Tem que levar a cachorra pra ela ver. Aí eu perguntei a ela, não, me passa pelo menos o básico do básico, dos procedimentos, pra eu ter noção do custo, quanto que vai ser mais ou menos poder cuidar o básico dessa cachorra, porque ela tá precisando urgente. Aqui na nossa cidade não tem clínica veterinária, então tem que levar pra Montes Claros. Aí é transporte pra ir, transporte pra vir, é dois gastos. Entendeu? Por isso que aqui na cidade tá precisando muito mesmo de um local de acolhimento com veterinário. A gente tá aí correndo atrás, é pra isso. Tem gente que entende e tem gente que não entende. Todos aqueles aí que tem cachorro e gato na rua sabem a importância que é. Quando leva na clínica veterinária, o valor que fica. Agora, nessa situação que já tem dias tá na rua, por que que ninguém não levou? Você acha que uma, duas pessoas só que viu na rua? Várias e várias pessoas viram e passam pra lá, pra cá. Infelizmente, raramente alguém pega. E o seguinte, eu tenho contato com a veterinária, ela me respondeu os valores, a base da base com desconto. A consulta, diária, aqui mesmo, tá aqui diária. Se fosse uma clínica, de ontem pra hoje eu tinha gerado bastante despesa, porque é diária. Então, aqui não tô cobrando nada, não é clínica? Mesmo assim, a gente tá dando aí um lugar para o cachorro, a cachorra ficar com o filhotinho. O filhotinho tá ali no cantinho. Então, junto também com a diária, né? No caso, seria no mínimo três dias de diária. Seria também, a diária, ela colocou na base cem reais a diária, é mais. A diária é bem mais que isso, ela colocou na base cem reais a diária. Ela colocou a consulta também com desconto cem reais. Ela colocou o raio-x, eu tenho que olhar direitinho, mas se não for engano é duzentos e cinquenta reais. O ultrassom mais duzentos e cinquenta reais, entendeu? Tem também o exame que tem que fazer da vulva pra ver se tá com TVT, entendeu? E tem aí vários outros procedimentos que vai ter que fazer com o cão, com a cachorra. Então, tipo, não é simplesmente só pegar e tirar da rua. Tá aqui, mano. Tá aqui pra cuidar. Aí eu até entrei em contato com algumas pessoas e tô aguardando também a resposta o mais rápido possível. Eu até falei com ela, falei com ela, se não tinha como mandar a cachorra, né? Pra poder cuidar logo. Aí, aí, vê quanto que fica e a gente faz a campanha e vai pagando. Só que, infelizmente, tem alguns processos que não tem jeito. Tem alguns processos que não dependem só dela. Tem alguns processos que tem que pagar realmente já no ato, né? Então, é complicado. E o cachorrinho, eu tô olhando aqui, ó, olha só as fezes dele como que tá. Olha, isso não é uma feze normal. Pelo visto, pode estar com algum verme bem brabo, né? Olha só a situação, né? Então, não é só a mãe que tem que ser assistida, né? Que tem que ter uma atenção. O filhote também, a filhotinha. Beleza? Então, é o seguinte, gente, eu vou só aguardar mais um pouco aqui a resposta, que eu entrei em contato com outras pessoas também, né? Porque agora, não é só uma ou duas pessoas que eu vou correr atrás. Eu vou correr atrás de bastante gente. Agora, se eu ver que realmente, hum, né? A gente não tem uma força aí pra poder ir cuidando, então a gente vai procurar pela internet mesmo. E a gente vai indo continuando na luta aí. Tá bom? Eu vou esperar só a resposta aqui do pessoal, pra gente ver como é que faz, né? Porque ter mandado um áudio pro pessoal explicando a situação da cachorra, e com fé em Deus vai dar certo. Ou a gente cuida, ou infelizmente vai acabar morrendo. Aí tem que falar, ah, mas isso é... Pode até falar que é maus-trato, né? Que tá aqui desse jeito aqui e suja. Pegar uma cachorra e vai na rua. Porque tem gente que às vezes julga sem saber. Dá uma olhada no vídeozinho passado, aí a situação tava. Tá bom? E o seguinte, o tratamento não é de graça. A gente tem que pagar. Ok? Então, tudo isso gera uma despesa tremenda. Por isso que o Infracessar precisa de um canil municipal. Precisa de veterinário disponível. Precisa de um lugar pra poder cuidar. Se a cachorra tá nessa situação, já teria levado o veterinário. O veterinário já tava cuidando desde ontem. Desde ontem já tava cuidando. Mas não tem. Então, a gente tem que procurar recursos pra levar pra outra cidade. Entendeu? Pra poder cuidar de outra cidade. Particular. Então, a gente precisa muito mesmo, gente. Eu sei que é uma situação que... Tem gente que tá aí assistindo. Ah, mas leva logo pro veterinário. É por causa que tem que pagar muito, gente. E aqui eu já levei muito cachorro. Já fiz bastante dívida. Cês tá entendendo? Quem mexe cachorro sabe como é que é. E a gente tem que assumir a responsabilidade. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Quem quer ajudar essa cachorra, eu vou tá agora. Eu tá indo ali dentro. Vou fazer uma vaquinha. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo. E vou deixar disponível. Qualquer um que tá assistindo. Independente se é aqui de Francisco Sá, de Monsflá, de Anaruba. Qualquer outra cidade ou fora também. Quer ajudar, ajuda na vaquinha. Tá bom? Vou deixar a vaquinha e vou deixar também logo abaixo. Vou deixar aí mais uma opção de ajudar. Então, a partir de hoje, na data de hoje. Tudo que entrar, eu vou tá destinando pra tratar dessa cachorra. Se a gente conseguir um recurso a mais, vai ser muito melhor pra tá ajudando. Se a gente não conseguir, conseguir pelo menos só a metade do que realmente vai gastar. Eu já mando pra ela. E a gente já dá um jeito pra mandar. O ruim é que eu tô sem caixa de transporte agora pra mandar. Então, eu vou ter que pegar aquela proteção da Bandog. Que o pessoal mandou pra mim. E dá um jeito pra colocar no carro. Vê com o Guilherme. Pra poder arrumar tudo pra poder mandar. E vou tá vendo se o menino manda minha caixa de transporte logo. Que a gente já tá precisando. Beleza? Então, eu vou deixar na descrição. E quem quiser abraçar a causa. Quem quiser ajudar na medida do possível. Ajuda, gente. Porque agora a gente tá precisando. Ou eu pegava e trazia aqui na internet pro pessoal dar uma força pra cachorra. Ou, infelizmente, ela ia acabar morrendo na rua. Ela e a filhotinha também. Tá certo? Conto com vocês aí. Quem quiser colaborar. O link vai tá aí disponível. Na gravação desse vídeo eu não fiz ainda não. Mas eu vou editar ali. Enquanto tá renderizando. Eu coloco aqui na descrição pra vocês. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E vamos ver o que vai dar em relação a cachorra. E eu tenho que dar uma limpada ali. Vou pegar ali o processo aqui já pra dar uma limpada nela. Porque tá brava ali a situação. Tamo junto.